Olha o nariz dele Olha a língua dele Na língua dela Olha a mão boba dele Amassando ela Olha o umbigo dele No umbigo dela Olha o umbigo dele No umbigo dela Olha a coxa dele Na coxa dela Olha a perna dele Dentro da perna dela É quebra, esfrega, rebola Desce, eu desce, você É quebra, esfrega, rebola Sobe, eu sobe, você Vai! É quebra, esfrega, rebola Desce, eu desce, você É quebra, esfrega, rebola Sobe, eu sobe, você Vixe Maria, tá gostoso demais Vai, vai, vai Olha o nariz dele Fungando no cangote dela Olha o nariz dele Fungando no cangote dela Olha a língua dele Na língua dela Olha a mão boba dele Amassando ela Olha o umbigo dele No umbigo dela Olha o umbigo dele No umbigo dela Olha a coxa dele Na coxa dela Olha a perna dele Dentro da perna dela É quebra, esfrega, rebola Desce, eu desce, você É quebra, esfrega, rebola Sobe, eu sobe, você Vai! É quebra, esfrega, rebola Desce, eu desce, você É quebra, esfrega, rebola Sobe, eu sobe, você Vai! É quebra, esfrega, rebola Desce, eu desce, você É quebra, esfrega, rebola Sobe, eu sobe, você É quebra, esfrega, rebola Desce eu, desce você Aquela estrela é boa Sobe eu, sobe você Ai, eu tô preso na gaiola Tô, tô preso na gaiola Do amor Ai, eu tô preso na gaiola Tô, tô preso na gaiola Do amor Tô preso, tô preso, tô Na gaiola do amor Tô preso, tô preso, tô Na gaiola do amor Ai, eu tô preso na gaiola Tô, tô preso na gaiola Do amor Ai, eu tô preso na gaiola Tô preso na gaiola do amor Me empreenderam direitinho Estou com um passarinho Que não pode mais voar Quanto mais eu te desejo Mais aumento o meu cantar Quanto mais eu te desejo Mais aumento o meu cantar Ah, eu tô preso na gaiola do amor Tô preso na gaiola do amor Ah, eu tô preso na gaiola do amor Tô preso, tô preso, tô Na gaiola do amor Tô preso, tô preso, tô Na gaiola do amor Beija a flor, beijou, beijou Eu também vou te beijar Trova a dor, encontra o verso Nas voltas que o mundo dá Que amar é coisa boa Que coisa boa é amar Que amar é coisa boa Que coisa boa é amar Ai, eu tô preso na gaiola do amor Ai, eu tô preso na gaiola do amor Tô preso na gaiola do amor Beija a flor, beijou, beijou Beija a flor, beijou Eu também vou te beijar Trova a dor e contra o verso Nas voltas que o mundo dá Que amar é coisa boa Que coisa boa é amar Que amar é coisa boa Que coisa boa é amar Ai, eu tô preso na gaiola do amor Tô preso na gaiola do amor Ai, eu 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 tô preso na gaiola do amor Tô, tô Tô preso na gaiola do amor Eu tô apaixonado, eu tô Tô, tô Preso na gaiola do amor Ai, eu tô preso na gaiola do amor Tô preso na gaiola do amor Eu tô feliz, eu tô, tô, tô Preso na gaiola do amor É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos Bate no tambor, bate no tambor, bate no tambor É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos Bate no tambor, bate no tambor, bate no tambor Tô pra lá de tô feliz, hoje eu quero é dar risada Risada Aprendi que a vida é boa, essa tua solidão não tá com nada Nada Oh Bate 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 Tô pra lá de tô feliz, hoje eu quero é dar risada Risada Aprendi que a vida é boa, essa tua solidão não tá com nada Nada É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos É pra saco de se ligar, deu um pulo de os pés do chão Você não pode esquecer de levantar as mãos Bate no tambor Bate no tambor, bate no tambor, bate no tambor 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 Samba que eu quero ver se você sabe sambar Se não souber menina eu vou lhe ensinar Samba que eu quero ver se você sabe sambar Samba que eu quero ver se você sabe sambar Se não souber menina eu vou lhe ensinar Ela vai tremer, ela vai rodar Quebra quebra pra valer, quebra quebra devagar Ai menina, ai, ai menina, ui 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 Roubar a mulher do Rui, mas eu juro que não fui Todo sambaduro tem a turma da mubuca Todo sambaduro tem a turma da mubuca Vê se não empurra, não belisque, não cutuca Vê se não empurra, não belisque, não cutuca Ela vai tremer, ela vai rodar Ela vai tremer, ela vai rodar Quebra quebra pra valer, quebra quebra devagar Ai menina, ai, ai menina, ui 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 Ai menina, ai, ai menina, ui 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 Roubar a mulher do Rui, mas eu juro que não fui Roubar a mulher do Rui, mas eu juro que não fui Vai! Ela vai tremer, ela vai rodar Ela vai tremer, ela vai rodar Quebra quebra pra valer, quebra quebra devagar Quebra quebra pra valer, quebra quebra devagar Ai menina, ai, ai menina, ui 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 Diz! Ai menina, ai, ai menina, ui 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 Roubar a mulher do Rui, mas eu juro que não fui Roubar a mulher do Rui, mas eu juro que não fui Que gostoso! Samba e Nercúmena Samba e Nercúmena Ela deitava e não dormia, ainda queria mais Uma, duas, três, exagerada Na pontaria, pra me acertar de vez Uma, duas, três, na madrugada Ela me dava todo dia, eu não podia mais Que mulher é essa, meu irmão? Uma, duas, três, exagerada Na pontaria, pra me acertar de vez Uma, duas, três, na madrugada Mas foi você quem errou Perdeu a conta que fez Conta de novo Uma, duas, três, na madrugada Não foi você quem ficou Na cama, uma, duas, três, na madrugada Na cama, como eu fiquei Uma, duas, três, exagerada Eu, 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 até o dia amanhecer Eu, 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 exagerada Ela deitava e não dormia, ainda queria mais Quantas, diz pra mim, vai Uma, duas, três, exagerada Na pontaria, pra me acertar de vez Uma, duas, três, na madrugada Ela me dava todo dia, eu não podia mais Eu não sou de ferro, minha filha Uma, duas, três, exagerada Na pontaria, pra me acertar de vez Uma, duas, três, na madrugada Mas foi você quem errou Perdeu a conta que fez Uma, duas, três, na madrugada Não foi você quem ficou Na cama, como eu fiquei Uma, duas, três, exagerada Eu, 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 até o dia amanhecer Eu, 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 exagerada Um, duas, três, exagerada É lindo, é lindo, é lindo Quando ela balança É lindo, é lindo, é lindo Quando ela balança Veja o emelejo Que ela faz Bota o peito pra frente E a bundinha pra trás Veja o emelejo Que ela faz Bota o peito pra frente E a bundinha pra trás É lindo, é lindo, é lindo, é lindo E todo mundo dança É lindo, é lindo, é lindo E todo mundo dança Vem descendo a ladeira A menina de trança De batom vermelho Também na quebrança Vem descendo a ladeira A menina de trança De batom vermelho Também na quebrança É lindo, é lindo, é lindo Quando ela balança É lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo Quando ela balança Veja o emelejo Que ela faz Bota o peito pra frente E a bundinha pra trás Veja o emelejo É lindo, é lindo, é lindo, é lindo E a bundinha pra trás É lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo E todo mundo dança É lindo, é lindo, é lindo E todo mundo dança Vem descendo a ladeira A menina de trança De batom vermelho Também na quebrança Vem descendo a ladeira A menina de trança De batom vermelho Também na quebrança Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Thelma Da bundinha arrebitada Eu cheguei de Nova York Só pra te ver mexer Mexe, mexe, ai, ai, ai Oh, Thelma Vou falar no seu ouvido Me mandaram ir pra guerra Mas fugi pra ver você Ai, 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 ai Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Quero ver mexer Mexe as cadeiras E caem em cima de mim E tá bom assim Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Quero ver mexer Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Oh, oh Thelma Da bundinha arrebitada Eu cheguei de Nova York Só pra te ver mexer Mexe, mexe, ai, ai, ai Thelma Vou falar no seu ouvido Me mandaram Me mandaram ir pra guerra Mas fugi pra ver você Ai, 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 ai Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Quero ver mexer Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Que tá bom assim Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Quero ver mexer Mexe as cadeiras E caem em cima de mim Ante Lê, 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 leê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Bom, ok, vamos, �phony Sim, vamos, vamos Ovo que é o velho E como nesse tahun A easy Socorro de frente 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 É você que navega gostoso pra dentro de mim É amor, é amor demais É amor que nunca chega ao fim É amor, é amor demais É você que navega gostoso pra dentro de mim Navegarei pelos mares do teu corpo Beberei amor, nos rios que tenho olhar Navegarei pelos mares do teu corpo Beberei amor, nos rios que tenho olhar Nessa canoa, nessa canoa Balancei, balanço, balança Vou numa boa, vou numa boa Nessa pegada vou te pegar Nessa canoa, nessa canoa Balancei, balanço, balança Vou numa boa, vou numa boa Nessa pegada vou te pegar É amor, é amor demais É amor que nunca chega ao fim É amor, é amor demais É você que navega gostoso pra dentro de mim Nessa canoa, nessa canoa Balancei, balanço, balança Vou numa boa, vou numa boa Nessa pegada vou te pegar Nessa canoa, nessa canoa Balancei, balanço, balança Vou numa boa, vou numa boa Nessa pegada vou te pegar É amor, é amor demais É amor que nunca chega ao fim É amor, é amor demais É você que navega gostoso pra dentro de mim É amor, é amor demais É amor demais É amor, é amor demais É menos abenço É amor, é amor Hershey Posso benzer? Posso benzer! Então vou benzer! Posso benzer! O que é que Raimunda tem no pé? Vou de pé! Foi uma topada que ela deu E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu no pé de Raimunda E nós também! O que é que Raimunda tem no peito? Vou de pé! Foi um bezerro que mamou demais E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu no peito de Raimunda E nós também! O que é que Raimunda tem na coxa? Foi um cabra safado Que atacou as coxas dela E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu nas coxa de Raimunda E nós também! O que é que Raimunda tem na bunda? Vou de pé! Raimunda Foi ela que alou muito Na dança do Malu Pinto E ficou desse jeito E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu na bunda de Raimunda E nós também! Posso benzer? Pode benzer! Então vou benzer Pode benzer! Posso benzer? Pode benzer! Então vou benzer Pode benzer! Braulio está muito agoniado Não sobe e desce danado Querem não ser logo benzido Então vem a cá meu filho Mas bem! O que é que o Braulio tem no saco? Pode saco! Foi Lima que cobrou uma falta E o Braulio estava na barreira E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu fora do saco de Braulio E nós também! O que é que Raimunda tem na Tcheca? Toda em Tcheca! Ela diz que foi Vai vem da noite passada E quando eu benzo Bem benzido fica Mas bem! Olha eu na Tcheca de Raimunda E nós também! O que é que Raimunda tem na barriga? Bem bem! Bem bem! Bem bem! Bem bem! Bem bem! Não e não! Dona Maria chegou, chegou, chegou Com a mandioca, para fazer a farinha Farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, chegou, chegou Com a mandioca, para fazer a farinha Farinha, farinha de tapioca Para remexer, para remexer Para remexer, mexer, mexer, mexer Para remexer, para remexer, para remexer, mexer, 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 mexer Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Para remexer, para remexer Já bem de toda a ilha da seringueira Se mandou ferrar por uma tocanteira Já bem de toda a ilha da seringueira Se mandou ferrar por uma tocanteira Ai, Tucandeira, Tucandeira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Ai, Tucandeira, Tucandeira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Já Benedita da Ilhada, se ligueira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Já Benedita da Ilhada, se ligueira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Ai, Tucandeira, Tucandeira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Ai, Tucandeira, Tucandeira, se mandou ferrar por uma Tucandeira Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Para arremexer, para arremexer, para arremexer, mexer, 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 mexer Para arremexer, para arremexer, mexer, 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 mexer Tia Benedita da Ilhada Seringueira se mandou ferrar por uma tucandeira Tia Benedita da Ilhança Eu quero me envolver nesse teu balanço Eu quero uma dança nova pra seduzir de novo E o nosso povo vai revelar que a vida é assim É uma festa de amor que não dói Eu vou me balançar nesse teu swing de novo Quero ver o povo se revelar pra sempre Pois é desse jeito que eu vou te amar Que a vida é uma festa Eu não tenho pressa pra te ver Dançando pra dançar Quando você chega tão bonita Me pedindo pra ficar Te amando pra te amar Que a vida é uma festa Eu não tenho pressa pra te ver Dançando pra dançar Quando você chega tão bonita Me pedindo pra ficar Te amando pra te amar Eu quero me envolver nesse teu balanço Eu quero uma dança nova pra seduzir de novo E o nosso povo vai revelar que a vida é assim É uma festa de amor que não dói Que não dói Que não dói Eu vou me balançar nesse teu swing de novo Quero ver o povo se revelar pra sempre Pois é desse jeito que eu vou te amar Que a vida é uma festa Eu não tenho pressa pra te ver Dançando pra dançar Quando você chega tão bonita Me pedindo pra ficar Te amando pra te amar Que a vida é uma festa Eu não tenho pressa pra te ver Dançando pra dançar Quando você chega tão bonita Me pedindo pra ficar Te amando pra te amar Que a vida é uma festa Que não dói Que a vida é uma festa Que não dói Que a vida é uma festa Que não dói Que a vida é uma festa Que não dói Que a vida é uma festa A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes Enfrenta o corpo imortal A força combate a morte Avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta E destrói o amor Os brancos que não dói Os brancos queimaram a vida A fumaça no ar O solo sagrado O feridudo E o anjirá No meio da selva Eguam os tambores pra guerra A honra de um bravo guerreiro A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes Enfrenta o corpo imortal A força combate a morte Avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta E destrói o amor Os brancos queimaram a vida A fumaça no ar O solo sagrado O feridudo E o anjirá No meio da selva Eguam os tambores Pra guerra Ah, 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 hey! Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh E me lê, e me lê, e me lê, e me lê Sei que é desagradinho, tudo eu espero E me lê, e me lê, e me lê Se ela não me quiser, eu demoro E me lê, e me lê, e me lê Ela é muito mais do que eu quero I love the baby, I love the sea I love the baby, I love the sea I love the baby, I love the sea Marlou Coisa gostosa de se beijar Deus a bonita de se ter Você foi feita pra namorar Não consigo ficar um segundo sem te ver Faz que ela amando porque ela é minha princesa Faz que ela pinte porque ela diz que me tem Faz que ela quiser porque ela é minha beleza Sempre ela me diz que sou sua beleza também E me lê, e me lê, e me lê, e me lê Sei que é desagradinho, tudo eu adoro E me lê, e me lê, e me lê Sei que é desagradinho, tudo eu espero E me lê, e me lê, e me lê Se ela não me quiser, eu demoro E me lê, e me lê, e me lê Ela é muito mais do que eu quero Coisa gostosa de se beijar Deus a bonita de se ter Você foi feita pra namorar Não consigo ficar um segundo sem te ver Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti